E daí galera, começando mais um vídeo aqui do canal TV Ruan O meu nome é Ruan Começando mais um vídeo alucinante e exclusivo aqui do show Do show que rolou aqui do Razo Bernardo Que rolou aqui no D-Raiz, aqui na Joaca Se não me engano foi em 2006 Eu acho que rolou esse show aí Com o teto que foi a banda Naturalidade A minha banda Naturalidade que abriu nos dois dias Então foi nesse dia aí, que foi numa quinta e no sábado Que rolou ali no D-Raiz Quem se lembra aí, quem me assistiu o vídeo vai se lembrar lá E quem souber da data certinha, que deixe aí nos comentários Isso ajuda aqui bastante Depois eu posso corrigir a data certinho Eu acho que foi em 2006 Então vamos ver esse show aí alucinante e exclusivo do Razo Bernardo Que rolou aqui no D-Raiz da Joaca Aqui nas lunas da Joaca Então vamos ver, vamos ver e vamos ver esse show então Mas antes de começarmos, deixe seu like, ative o sininho Se inscreva-se, isso ajuda bastante aqui o canal Vamos fazer bater essa meta dos 2 milhões de likes e de inscritos Isso ajuda muito aqui o canal Comentem comentários Mais um deslike, mas melhor pra gente galera De graça, não custa nada, pelo amor de Deus Pô, é só quanto mais like, quanto mais gente deixar like Quanto mais gente ser membro do canal aqui Se inscrever, isso ajuda bastante E antes de começarmos, que baixe a vinheta TV Ruan Então vamos lá então, sem rolar cera Vamos ver esse show do Razo Bernardo Que rolou aqui no D-Raiz em 2006 Vamos ver esse show e curtir juntos Esse vídeo exclusivo Diretamente pra vocês e vamos nessa Eu vejo tudo acontecer Bem em volta de você Andando sobre os jardins Eu vejo as flores abrirem pra mim Andando sobre a areia do mar Sinto os meus pés se molharem No infinito do coração Quando me vejo na treva E vem em mim o carão É a luz É a luz É a luz É a luz Do Deus que me conduz É bom te amar Porque me sinto Existir Sua natureza me dá emoção Hoje a minha coisa é de mim De coração De coração Hoje a De coração Vou sempre te amar Eu vejo tudo acontecer Bem em volta de você Andando sobre os jardins Eu vejo as flores abrirem pra mim Andando sobre a areia do mar Sinto os meus pés se molharem No infinito do coração Quando me vejo na treva E vem em mim o carão É a luz É a luz É a luz E vem em mim o carão E vem em mim o carão E vem em mim o carão É bom te amar Porque me sinto Existir Sua natureza me dá emoção Hoje a pra tudo é de mim De coração De coração Vou sempre te amar Chega, 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 chega Por favor, chega Por favor, chega Vou estar estourando Por favor É a luz É a luz É a luz De te aqui nos cantos Na palavra sagrada Bendito seja tu, Senhor nosso Deus Rei do universo Porque cuja sua palavra Todas as coisas existem Tchau Tchau Tem a luz É a luz De te aqui nos cantos Obrigada, obrigada. 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 E aí Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Beleza, obrigada. Beleza,得's Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo alucinante desse show aí que rolou do Raz Bernardo em 2006, acho que foi em 2006 quem souber aí da data certa, deixe aqui nos comentários se é realmente em 2006 que rolou esse show aqui no De Raiz, aqui na Joaquina, em Floripa. Esse show alucinante, que eu mostrei para vocês, espero que tenha gostado, não se esqueça de deixar o seu like, de ativar o sininho, de se inscreverem, isso ajuda muito aqui o canal, e não se esqueçam, vamos fazer bater essa meta dos 2 milhões de likes de inscritos, dependemos da sua gentileza de vocês, quanto mais likes vocês deixarem, vamos encher de likes, de dedar de likes, vamos encher de inscritos, quanto mais inscritos, quanto mais membro aqui para o canal, melhor, então vamos ser membro aqui do canal, ajuda aí galera, quanto mais se inscreverem, quanto mais vocês deixarem like, isso ajuda bastante aqui o canal, e não se esqueçam de ativar o sininho para o youtube, recomendar meus vídeos cada vez para mais pessoas, para o youtube recomendar meus vídeos cada vez para mais pessoas, isso ajuda muito aqui, e comentem os vídeos, isso ajuda bastante, e até o próximo vídeo galera, e tamo juntos, e valeu!